Todos os percursos hipercalços da economia, mas a Senec e ESA para a satisfação, a Senec como um todo e ESA, nós aqui da Unidade Santo Anjo, podemos dizer que alguns pleitos que nós fizemos a nível de Brasília acabou ocorrendo. E nesse momento que nós estamos tendo dificuldades, principalmente na educação, e mais uma vez a Senec pontuando uma situação positiva em se tratando justamente da questão econômica, e eu tenho pontuado assim quando eu falo, o grande problema é o desemprego. Se nós conseguimos resolver o problema de desemprego, nós começamos a resolver uma série de questões relativamente à própria economia, seja do município, do estado e da nação. Eu digo isso porque eu faço contato praticamente com todos os alunos que querem ingressar, e aqueles que têm desejo de ingressar, e necessito de algum tipo de ajuda, e muitas vezes não tem. Nós somos uma instituição privada, consequentemente precisamos arrecadar o dinheiro para fazer as nossas despesas. Mesmo que o ano de 2016 foi positivo para a nossa unidade, nós podemos dizer assim que o superávit ocorreu, não foi tanto quanto gostava, mas acima até da própria expectativa em razão da questão econômica, que assola a todos nós de uma forma ou de outra. Então, dentro disso, a Senec lançou, e nós estamos lançando aqui oficialmente, para 2017, aquilo que nós chamamos de concessão de crédito estudantil, que é FIE-Senec, ao qual estará se possibilitando a todos quantos estiverem fazendo as suas matrículas dentro da instituição, e que não tiveram nenhum tipo de benefício, e nós estamos falando do benefício no sentido de bolsa, do ProUni, que o ano passado, por questões legais, nós não tivemos, e esse ano nós vamos ter mais de 50 bolsas de ProUni, o que é algo positivo no campo social. Bolsas da própria Senec, que também, se eu não estou enganado, vai dar uma 120, para os novos ingressantes do vestibular de 2016-17, e para os já veteranos, e para os atuais, que não têm nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de desconto, nós teremos, então, esta possibilidade dessa concessão desse crédito estudantil, que é denominado FIE-Senec, de 50%, durante o início ao fim do curso. Basta que ele faça o encaminhamento da documentação junto à Secretaria, e as documentações que são necessárias, ele terá aprovado, e um fato importantíssimo é que, será, nesse primeiro momento, para esse primeiro semestre de 2017, estou falando já para o ano que vem, são 15% dos alunos que não têm nenhum tipo de benefício. Aliás, os 15% é sobre os 1.600 alunos que nós temos hoje. Mas se retira aqueles que têm FIE-S, que em 700 alunos têm FIE-S hoje, mais ou menos 700 alunos têm algum tipo de FIE-S. 420 tem algum tipo de bolsa ProUni ou bolsa do IESA, que é a bolsa assistencial, que nós temos a responsabilidade, que é os 20%. E muitos têm desconto de 10%, 15%, 20%. E também CCT, que é daqueles alunos que são filhos de professores e funcionários da Seneg. Então, num rápido resumo aqui, nós teremos mais ou menos uns 550, 600 alunos, que não têm nenhum tipo de... 500 alunos, mais ou menos, que não têm nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de desconto, nenhum tipo de qualquer circunstância que possa se falar. Então, muitos desses, querendo, poderão fazer esse procedimento, de que eu entendo que é positivo, porque vocês vão me perguntar, e antes de me perguntar, eu já respondo, terá juros? Não, não terá juros. Mas como? Vai ser cobrado o valor de hoje? Não. Exemplo, se o curso hoje é R$ 1.000,00 em 2016, ele fez todo o 2016 pagando 50%, que seria R$ 500,00, ele deixou R$ 500,00 por mês em financiamento. E agora ele resolveu não fazer o refinanciamento. Quer pagar, está com emprego bom, enfim, o ano que vem ele pagaria o valor, que hoje seria R$ 1.200,00, que é mais ou menos isso que o valor da prestação de R$ 1.000,00 foi. Então, ele pagaria R$ 600,00 da prestação da metade. Ou seja, ele vai pagar ao longo do período, depois que ele terminar o curso, ou quando ele não quiser mais fazer a tomada dessa concessão, desse crédito, ele começa a pagar 30 dias a seguir o valor da mensalidade no reajuste que tiver no período. Se for 10%, é 10%, se for 15%, é 15%, e não tem nenhum valor de juros. Então, acredito que essa seria a notícia, entendeu? Para os nossos alunos da Senec e ESA Santuânia, como poderíamos dizer quase que em termos de um presente de Natal. porque nós temos muitos que vêm aqui e pedem, tem financiamento, alguma coisa para que nós possamos estudar. O meu financiamento, eu não consegui aumento de salário, você sabe como está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, e a nossa região aqui, e não estou criticando nada e ninguém, não entendo dessa forma, mas o governo está passando dificuldades, não paga o servidor público, está pagando de forma parcial, e acima de tudo também tem tantas outras dificuldades aí. Então, isso é uma maneira de nós também contribuirmos a Senec, contribuir com o aspecto social e principalmente apostando na educação. Só para vocês terem mais uma ideia, por exemplo, odontologia que vai para R$ 2.750, o aluno pagando R$ 1.300, ele pode cursar sem problema algum. Evidente que ele vai pagar ao final, mas sem juros, repito, sem qualquer ônus a não ser o aumento da mensalidade normal. Esse ano de 2016 é R$ 2.350 a mensalidade de odonto, o ano que vem, todo o ano, desde janeiro até dezembro, ela será de R$ 2.750. Então, vejo que não teria um acréscimo considerável a não ser aquele acréscimo da própria inflação. diretor, os lançando, e nós acertamos com a secretária acadêmica, que é o setor onde vai ser encaminhada a documentação, de que nós vamos começar a receber os documentos a partir do dia 5 de janeiro, para que haja a possibilidade de divulgação e que todos possam entrar no processo sem problema algum. Então, todos poderão entrar no processo, tantos aqueles que têm que estar matriculados.